Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto Minhas forças se acabam Continuo a olhar para o céu Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto Minhas forças se acabam Eu continuo Me tirando o caminho Jesus, eu confiarei em ti Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em ti Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto Minhas forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Quando tudo parece difícil Quando o coração aperta Quando o frio bate em meu rosto Minhas forças se acabam Eu continuo a olhar para o céu Eu continuo a olhar para o céu Pois é de lá que vem meu socorro Tu és o meu herói Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em ti Posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Posso fechar os meus olhos Posso passar pelo fogo Eu sempre confiarei Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em ti Tu és o meu herói Tu és o meu herói Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Mesmo se o mundo vier contra a minha vida Meu herói Mesmo se o homem tentar me tirar do caminho Jesus, eu confiarei em ti Eu sempre confiarei em ti Eu sempre confiarei em ti Eu sempre confiarei em ti Meu herói Eu sempre confiarei em ti